A última aventura dos personagens de Sky Oro foi super gratificante e encerrou aí a história da série com chave de ouro. Depois de uma segunda temporada mediana que fez algumas pessoas se afastarem dessa série, essa terceira temporada aprova que, na verdade, o Alex Pina tem ainda aquele gás pra entregar uma boa história e a temporada final aí, que essa é a terceira, deixou um gostinho tão bom na nossa boca depois que a gente termina que eu venho com todo o coração falar aqui pra vocês o quanto eu gostei dessa temporada final e falar aí o que eu senti assistindo, todos os momentos eu quero conversar e também alguns momentos que eu não curti muito, óbvio que tem alguns, mas no geral uma temporada incrível essa terceira e eu quero falar sobre ela nesse vídeo de hoje com spoilers, então se você já assistiu fica aí comigo pra gente conversar um pouquinho mais mas antes de continuar, não esquece de já clicar no botão do like, aposto que você vai curtir o vídeo não esquece também de se inscrever aí embaixo porque isso é muito importante e, claro, comenta a sua opinião sobre essa temporada, o que você gostou, o que você não gostou o que você achou do final, se você gostou da conclusão, coloca tudo lá que eu quero muito ler Os roteiristas guardaram o melhor pro final e conseguiram entregar enredos aí explosivos e bem cartáticos Eu não conseguia nem piscar, pra vocês terem ideia, era tudo tão frenético, tudo tão intenso que teve uma hora que eu, quando eu pisquei assim, eu falei, meu Deus, já acabou a temporada, já acabou a série, como assim? Eu gosto tanto do tru de protagonistas que eu me envolvo demais na história delas Eu só queria dar um abraço nelas, porque elas merecem E a Lali é minha favorita, meu Deus, ela é muito fofinha E essa terceira temporada reservou um tempo no começo pra mostrar como estaria ali a vida dessas três personagens, né? A Coral, a Wendy e a Gina Tendo ali uma vidinha tranquila como confeiteiras e usando o dinheiro que elas roubaram do Romeo ali pra recomeçar e tentar deixar o passado pra trás A Gina, no caso, tava grávida, se a gente já imaginava Ela até encontrou um parceiro ideal que amava ela do jeitinho que ela era A Coral ali continuava viciada em drogas e tava escondendo esse segredo das amigas E fingindo ali ter uma vidinha perfeita, enquanto a Wendy conheceu ali a Greta e se apaixonou por essa tal mulher E as três estavam nas nuvens, até que a Gina ligou pra mãe dela pra falar sobre o bebê e fodeu com tudo Já que o Romeo interceptou a ligação, descobriu onde as meninas estavam e viu o Moisés e o novato, que é o Darwin, pra matar as três E pelo amor de Deus, esse cara novo, o Darwin, me deixou assim ó, com uma raiva, me deixou nervoso Esse cara era um psicopata sádico e impiedoso E quanto mais os episódios passavam, mais eu ficava com raiva dele O cara matou aquele entregador de comida por nada Ele colocou ainda a cabeça do cara dentro do micro-ondas Tadinho, eu fiquei com muita dó Tipo, essa morte me deixou arrepiado e angustiado E fazia tempo que eu não sentia isso Assistindo uma série de TV, foi muito impactante Então eu preciso deixar minha salva de palmas pros roteiristas Por eles terem feito esse vilão impiedoso e maldoso Muito obrigado Eu tava com saudade de ver um vilão pra eu odiar Sabe aquele vilão que faz maldade e a gente odeia ele por ele fazer maldade? O Darwin era esse tipo de personagem Um vilão sem ser água com açúcar Eu tava irritado de ter vilão água com açúcar E ele era a casca grossa Um assassino de sangue e frio que sempre tava fazendo maldade Deixando a série ali com um ritmo super frenético Tanto que eu senti que essa temporada, nessa terceira temporada Foi bem mais ali intensa e teve mais história do que as duas anteriores Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo E coisas que eu nem imaginava que aconteceria pra vocês terem ideia Então foi uma temporada que teve certas surpresas Como por exemplo, eles tiveram a ousadia de deixar a Gina ser feliz Eles construíram todo o arco alegre pra essa personagem Onde ela teria um filho, tinha encontrado um cara que amava ela E ela tava ali partindo pra uma nova vida fora de toda essa loucura E do nada a gente tem aquela cena do barco Onde o cara que ela gostava é baleado e morre E depois ela é baleada E a Greta tem que cortar a barriga dela De uma maneira super tensa e angustiante Jesus, essa cena aí, meu Deus Na verdade essa temporada inteira só teve cena tensa e angustiante Os roteiristas estavam com criatividade E depois as meninas até apareceram ali Pra tirar o bebê de dentro da barriga da Gina E a Gina morre nos braços das meninas Com ali o bebê no meio E tudo isso tava acontecendo enquanto o barco tava afundando Então eram trezentas coisas ao mesmo tempo E essa cena de ação do barco foi muito bem filmada Muito bem feita Na verdade foi um dos meus episódios favoritos dessa terceira temporada Tinha tiro pra todo lado Tinha sinalizador tocando fogo na cara de um dos vilões Tinha o Romeu sendo atingido por um arpão E ele ficou ali a ponto de morrer nesse momento E eu falei Morre, 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 morre Uma coisa ruim nunca morre, né? Esse cara tá pra morrer dentro da primeira temporada E ninguém nunca consegue matar ele Então esse episódio do barco foi um compilado de coisas Era a cena de ação aqui Depois cena tensa Depois cena chocante Depois cena emocionante Que fazia ali a gente quase chegar a chorar Tudo era muito maluco Refrescante O ritmo era bom O tempo dos episódios era rápido Tudo se encaixava bem nessa terceira temporada E por falar em se encaixar bem Eu gostei muito que essa temporada Desvirtuou ali o Moisés E colocou ele do lado das meninas Girou ele do lado do Romeu A cena que a Ruby do nada aparece E conta ali pro Moisés Que o Romeu foi o responsável pela morte do irmão e da mãe dele E meu Deus, a Ruby nunca foi necessária nessa série Mas essa saninha me fez pensar novamente Que eu falei Essa e essa mulher As coisas não teriam mudado Era tudo na mesmice O cara procurando ela Sem elas terem feito o que ele achou que tinha feito Enfim Então assim ó Obrigado Ruby por existir Obrigado E nesse ponto O Moisés vira a casaca E tenta derrotar o Romeu Com a ajuda das meninas Então foi o momento aí Da temporada alto Sabe? Um momento interessante E enquanto isso As meninas também tentaram acabar com o Romeu Que foi também um ponto legal Só que a gente vê que as filhas dele Tavam na mesma cena E aí acabou que elas não conseguiram E o Romeu também sentiu um peso gigante na consciência Por ter colocado a vida das filhas dele em perigo Ele foi tentar se reconciliar com Deus na igreja Falou com o padre Ele queria que Deus perdoasse Todas as cagadas que ele fez Levou o padre pra conversar com as meninas Eu dei até uma risada Porque assim Meu Deus Ele fez tanta merda Matou tanta gente E queria assim Ai Deus me perdoa Assim Quem não erra né? Quem nunca errou? Quem nunca matou algumas pessoas presas Dentro de canos ali Quentes Uma coisa normal né? E já que eu falei da maioria das coisas Que eu gostei dessa temporada Eu preciso mencionar duas coisas Que eu não curti muito Uma delas foi aquele enredo do final Onde a gente viu a Coral lutando Pra superar sua vista em drogas Eu achei isso muito anticlimático Pra cenas que estavam acontecendo Então tinha cenas ali muito intensas E esse enredinho meio bobo no meio Eu não curti muito Não curti muito Moisés Ficar nesse mesmo enredo dela Eu entendo que a série queria colocar Esses dois juntos novamente Pra remeter à primeira temporada Mas pra mim não funcionou E a segunda coisa que eu não curti muito Foi a adição do Raul Alejandro Nos dois últimos episódios Ou no último episódio Eu não me lembro O Raul é um cantor Ele não é ator Então ele acabou entregando Uma performance A la Jadipicon Sabe? Uma coisa Jadipiconesca Ele tinha um sorriso Tão artificial E ele entrava e saia de sendo Igual um robô Ele não tinha ali Uma coisa legal com a câmera Dava pra perceber E o personagem dele Foi super aleatório Na trama aqui Desses últimos episódios Um cara que sabia arte marcial Do nada E que queria ajudar as meninas E até ajudou ali o Moisés A acabar com o reinado De terror do Romeu Tipo, ele topou muito fácil isso Aquela cena que ele aparece ali Na boate Pra ajudar o pessoal Eu fiquei tipo Qual que é a sua função? Eu não entendi muito bem É pra fazer volume? Eu até entendo Que a gente teve aquela cena Do Darwin aparecendo ali, né? E atacando esse personagem Que é o Diego A irmã dele Aí as meninas tiveram Que armar uma emboscada Pra acabar com o Darwin Com aquele parceiro E essa emboscada Foi muito perspicaz Com a gasolina Atacando fogo neles Então foi genial Foi ótimo Amei ver o Darwin Morrendo, agonizando Muito bom Roteiristas novamente Outro ponto positivo Mas até agora Eu não entendo o motivo Pro Raul Alejandro Estranho nessa série Era alguma dívida de jogo Ele sabe algum segredo De algum roteirista Que ele ficou ameaçando Me põe na série Se não, conta o seu segredo Ou tá faltando ator na Espanha Não sabemos São muitas perguntas Poucas respostas E agora vamos falar Do final da série Onde nós vemos O Romeu se ferrando E sendo colocado Dentro de um tanque Ali soldado Pra ele provar Da própria tortura Que ele fazia Com as pessoas A Coral então Consegue explodir O prostíbulo Que era algo Que ela queria fazer Pra acabar com o reinado De terror daquele local E todas as meninas Que estavam ali Entram em um ônibus E partem pra sua liberdade A única dúvida Que ficou na minha cabeça É se elas pegaram Os passaportes Dentro do cofre A gente vê que o cofre É aberto nessa cena final Mas será que pegaram Os passaportes? Será que pegaram As identidades? Hum, não vimos essa cena Porque a primeira temporada Foi correndo atrás disso Esse cofre Identidade, dinheiro Blá, blá, blá Enfim, pra finalizar esse vídeo Eu só queria dizer Que Skyorro termina Com a Coral finalmente Livre do seu vício de drogas Mesmo que não seja tão rápido Assim, superar o vício de droga Mas pra o tempo de execução Da série Eles até que fizeram Uma coisa rápida Porque eles precisavam Serrar a história Eu até entendo Então passei um paninho Mas não é assim que funciona A gente também vê Ela se afastando do Moisés Já que ela não vai conseguir Superar todas as cagadas Que ele fez até esse ponto Enquanto a Wendy Ficou com a Greta E essas três mulheres Acabaram se juntando Ao filho da Gina Pra talvez ter um novo Recomeço juntas A gente não sabe Como vai funcionar Mas a gente sabe Que elas estão livres De perseguição Então elas vão ter Uma vida normal E essa série sempre entregou Uma fotografia incrível Que me lembra Muitos filmes do Tarantino A cinematografia Dessa série Na verdade É muito bem feita As performances São envolventes Entregam drama e comédia Na medida certa E a trilha sonora Sempre é intensa E torna todos os momentos Mais vívidos Então Skyorro termina Mostrando as presas Se tornando as caçadoras E como essas mulheres Que foram vitimizadas E abusadas Conseguiram dar a volta Por cima E derrotar o seu abusador Então eles concluíram A história Que eles iniciaram De uma forma bela Incrível Ótimo A série pode não ter sido Perfeita E ter tido alguns baixos Mas esse final Foi um ponto alto E valeu a nossa audiência Por três temporadas Eu amei o desfecho Amei as escolhas do final E eu espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu Quero saber o que vocês acharam Coloca aí nos comentários Não esquece de deixar o like Se ainda não deixaram E claro É muito importante Se inscrever aqui no canal Para receber próximos vídeos De séries de filme Gente Eu fico por aqui Grande beijo E tchau